Nesta sexta-feira à noite, na escola municipal Zuleide Macieira Figueiredo, aconteceu uma reunião do projeto Mais Educação, que é uma parceria do governo municipal e federal. Aqui na escola nós estamos apresentando à comunidade o tempo integral, que é o programa Mais Educação, é um programa do governo, que desde 2010 a gente vem solicitando isso ao governo federal, porque isso só tem que engrandecer a escola. Com o tempo integral na escola, a criança vai aprender mais, ela vai ter um tratamento diferenciado, ela passa a ficar o dia todo na escola. A escola municipal conta com quatro turmas, com 25 alunos cada, que vai usufruir do projeto Mais Educação, com direito a sete oficinas, contando uma série de atividades em diversas áreas, conta a coordenadora do projeto, que recebeu o auxílio do governo federal e municipal para o material de trabalho. Olha, o programa funciona da seguinte forma, o aluno vai permanecer durante o dia inteiro na escola, ele vai entrar às sete horas da manhã e vai sair às quatro e meia da tarde, sendo que um período escolar dele vai estar no ensino regular, e o outro período ele vai estar fazendo o programa Mais Educação, vai estar num projeto, que na verdade é uma proposta do governo federal. Até 2014, se espera que 90% das escolas municipais do Brasil contem com esse auxílio de materiais para futebol, natação, entre outras áreas para estimular o aluno. Um programa que tem a participação da escola e de todos os professores. Vão estar tendo cinco monitores, cada um para desenvolver uma atividade, cada atividade vai ser realizada num dia da semana, sendo ela a dança, a fanfarra, a horta, o judô e a natação. Tem todo o material aqui, o espaço para dança, o material para natação, o material para o judô, tudo isso já está presente no projeto, incluso no projeto. Como diz o lema do projeto, não é a educação que restringe a escola, é a escola que está contida na educação.